Dois requerimentos pediam a transcrição nos anais da Câmara do Recife de dois artigos publicados em jornais intitulados Cleptocracia e Viva a Impunidade. Na reunião virtual da Câmara do Recife, antes da votação, que rejeitou os requerimentos, o vereador Osmar Ricardo defendeu o Partido dos Trabalhadores e discutiu o assunto. O escritor desses dois requerimentos, que mandou para o blog do Jamildo, o jurista José Paulo Cavalcante, fala uma da impunidade do Partido dos Trabalhadores, do companheiro Lula e da companheira Dilma, e o outro ele fala da Petrobras. Olha só, a Petrobras, que foi envolvida em escândalos, que Moro disse que houve corrupções, grande da Petrobras. Quem é Moro hoje é um jurista simplesmente que era exaltado pelo povo que votou em Bolsonaro. Precisamos definir aqui a política de que cada um defende, mas defender com seriedade. Não dá para aceitar o que foi escrito por esse jurista. Mas quero deixar claro para o autor do requerimento que um dos partidos mais corruptos, que teve mais parlamentar, caçado, foi o partido de Vossa Excelência, o DEM, o PSTB e o MDB. O presidente Lula foi inocentado pelo Supremo Tribunal, depois de todo o massacre ao presidente e ao partido. Então é preciso que a gente fique atento a isso, vereador, e vote contra esse requerimento. O texto aí do conteúdo do vereador Alcides Cardoso, nem do jurista que ele está apresentando, nem a fonte real que possa colocar que isso é uma realidade, não tem, não existe, é um axômetro. E isso nos entristece, porque a gente precisa fazer aqui discursos propositivos, discursos políticos, mas com base, com realidade.